Coral singue, David Lee Palma da mão Aleluia Esse Deus é tremendo, povo de Deus Aleluia Cante assim comigo, ó Eu não sei o que te aconteceu Pra você ficar tão triste assim Seus problemas Jesus resolveu Sua dor então chegou ao fim Saia, desce e venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em teus braços Ele te conduz Nessa força você vai vencer Sim, você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um bem Canta aí pro sermão, ó, vai Você tudo pode Naquele que te fortalece Que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Nas palmas lá em cima Coral singue Aleluia Mais uma vez eu não sei Eu não sei o que te aconteceu Pra você ficar tão triste assim Seus problemas Jesus resolveu Sua dor então chegou ao fim Saia, desce e venha pra Jesus Saia, desce e venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em teus passos Ele te conduz Nessa força você vai vencer Você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Eu quero ouvir só o povo de Deus Você tudo pode Naquele que te fortalece Isso é a graça de Deus Ele te enche Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor A bateria e o coral, vai Você tudo pode Naquele que te fortalece Que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Pra terminar, você que tem certeza Diz, cã, cã, cã Você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Que faz um vencedor E as palmas Quem é mais que vencedor aí Dá um prato de júbilo Diga aleluia Ele te enche de gozo e paz Aleluia Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Bem forte pra Jesus Tá muito fraco Mas forte pra Jesus